Olá, amigo! Seja muito bem-vindo ao novo curso de Photoshop CC Creative Cloud 2018. Nessa primeira aula, eu quero te mostrar como você pode instalar o Photoshop CC 2018 no seu computador. Em primeiro lugar, você tem que abrir qualquer navegador na internet e digitar www.adobe.com.br. Aí você clica aqui em fazer logon. Se você não tem ainda um usuário no site da Adobe, você pode se conectar com o seu Facebook e fazer seu registro gratuitamente. E uma vez que você já tiver ele, você precisa entrar com os seus dados. Uma vez que você entrou, você vai ver que aqui do lado direito vai ter esse painel que vai dizer aplicativos da Creative Cloud. E vai ter a opção download para desktop. Você faz clique aí, você vai ver que tem vários programas. A gente vai baixar o assistente de instalação de todos eles, que é o da Creative Cloud. Você vai clicar aqui em baixar. Ele vai fazer download. E uma vez que terminar o download, você pode fazer duplo clique no arquivo de instalação. E ele vai aparecer o assistente de instalação desse jeito. Antes de você instalar qualquer software que tem aqui da Adobe, é muito importante você vir aqui nas configurações, nessas três bolinhas. Colocar aqui preferências. E aqui onde diz Creative Cloud, você pode ver o idioma que você vai instalar. Eu geralmente deixo em inglês, que eu prefiro trabalhar com ele nesse idioma. Aí você vai baixar aqui, vai localizar o Photoshop. O meu não aparece aqui nessa lista de baixo, ele já está aqui em cima porque eu já instalei ele. Mas, vamos dizer que no teu caso, vamos supor que fosse esse aqui, por exemplo, o Lightroom CC. Você ia vir aqui em avaliar, no Photoshop, que você vai encontrar. E automaticamente ele entra aqui na lista de softwares que está sendo instalado. E quando ele terminar de ser instalado, a única coisa que você precisa fazer é comprar ele. A Adobe tem pacotes bem econômicos. Eu vou cancelar aqui porque eu não quero instalar o Lightroom. A Adobe tem pacotes bem econômicos atualmente, planos mensais, que são preços super acessíveis. Não é nada, não é nenhum preço exorbitante, não é nenhum preço caro. E se você tiver mais dúvidas em relação a como instalar não só o Photoshop, se não outros softwares da Adobe, você pode ver no YouTube como instalar o Photoshop. Ele vai te mostrar em vários detalhes como você consegue instalar o programa. Ok? É bem simples.